Música 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 Estou com vocês, de um e de um. Pai, meu Deus, meu Deus, sou meu Deus, Jesus, carrega o papel, você ganha a sua cruz, a dor e a empresa, a sua voz, o meu Deus, o meu Deus, a fortaleza, o meu Deus, a fortaleza, o meu Deus, Você nasceu pra ganhar, você nasceu pra ganhar, nós somos felicidade, eu sou poder e você é o mar. Eu sou poder, você é o mar, nós somos a liberdade, eu sou poder, você é o mar. Só kendi dirim eu sim, de um e de um. E eu sei que é você, me tira a estimação Oh, 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 desabando os jovens, hoje a luta se enganou Oh, 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 desabando os jovens, hoje a luta se enganou Oh, 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 desabando os jovens, hoje a luta se enganou Joarão, meu Deus te enganou, o chiboneiro, o chiboneiro Na pista foi, eu quero que nem eu confia Pois a luta se enganou Da luta começa, minha, na deção, meu Deus me ama Oh, 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 desabando os jovens, hoje a luta se enganou Nossa duta é uma luta, uma luta que morava Pô,ən ela queiram no ar Oh, 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 desabando os jovens,ubrada Que a luta se enganou Foda-se, ela tem dasseligint kompon?" O banheiro sabe o nosso mar, a cidade não deixará mais, com os sonhos, pra ver mais. O banheiro sabe o nosso mar, o banheiro sabe o nosso mar, a cidade não deixará mais, com os sonhos, pra ver mais. Amém. 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 Amém.